Galerinha, tava eu aqui agora, no meu jardim, pronto pra sair, quando eu vi que uma das gramas tava se mexendo de um jeito diferente. Parecia que tinha ganhado vida. Isso porque era mais uma cobrinha verde. Essa é a filhotinha que eu falei pra vocês que tinha lá, né, lá atrás. Agora ela veio parar aqui na frente. Mais uma vez, uma serpente peçonhenta no meu quintal. No vídeo da cobrinha verde maior, eu falei pra vocês que eu tinha perdido uma filhotinha, né, de vista lá atrás. Eu cheguei a vê-la no meio de algumas coisas, mas quando eu cheguei perto, ela desapareceu. Isso porque esse bichinho é muito pequenininho, realmente é um filhotinho de filodrias ou fers, que é a cobra verde. Uma serpente peçonhenta, um animal que consegue inocular veneno quando morre. Só que ela tem uma dificuldade, porque a dentição dela é obstólica. Mas mesmo com essa dentição tendo uma dificuldade de conseguir injetar o veneno, eu tô segurando ela aqui, ó, fazendo a contenção. Porque de vez em quando ela consegue. Os acidentes com esses animais aqui podem se tornar graves, porque a peçonha desse bicho é potente. E cara, olha como esse bicho é bonito. Mas pelo amor de Deus, gente, não peguem esse bicho na mão, ele pode ser perigoso, tá? Por mais que ela seja uma cobrinha que não é agressiva, ela vai fugir se te ver, né? Mas ela é potencialmente perigosa pra gente, beleza? A Dayana vai abrir aqui pra gente. Tá linda, meu amor. A gente faz a soltura desse bichinho aqui atrás. Quando a última vez que nós vimos, ela tava aqui, né amor? Ela tava bem aqui, ó. Mas como eu falei, eu deixo até um macarrãozinho aqui pra tampar, né? Sair da entrada de bicho, mas não tem jeito. Olha o tamanho dela, a finura dela. Com certeza ela passa em qualquer buraquinho, né? Então, fica bem difícil realmente impedir que esse bicho vá lá pra frente. Mas eu vou soltar ela lá no fundo, pra que ela pelo menos volte ao caminho selvagem dela. Bom, chegamos aqui no fundo do terreno, pra soltar esse bebezinho. E cara, como eu falei, não tem jeito. Esse bicho é daqui, é selvagem. Eu não tenho como impedir que ela visite o meu quintal. Eu vou fazer um muro e tudo mais, mas por enquanto é isso. Esses bichos vivem aqui e vão visitar a minha casa. Faz parte, é uma consequência de onde eu moro. É isso, chegou a hora desse bichinho ganhar o mundo de novo. E eu vou soltar ela bem rapidinho, tá gente? Porque eu não quero que ela vire e me morda. Até porque ela pode acabar até se machucando fazendo isso, porque ela é muito pequenininha. Beleza? Tchauzinho, amor. Você é linda. Olha, ela tá brava, querendo me morder. Olha como vai rápido. Já foi. Desapareceu. A camuflagem desse bicho é impressionante. Ela é exatamente da cor dos matinhos. Incrível.